Um homem de 53 anos caiu em uma cacimba na noite desta segunda-feira, 24 de setembro, por volta das 20 horas. Foi na rua do Dio, em São Francisco de Itabapuana. Ele foi resgatado com sucesso pelo Corpo de Bombeiros de Campos dos Goitacazes. O Corpo de Bombeiros utilizou um cabo de aço em um tripé montado na cacimba. Um soldado desceu e depois foi puxado com a vítima amarrada em um cinto de segurança. Ao ser retirado da cacimba, os moradores aplaudiram o trabalho dos bombeiros. Segundo moradores da rua do Dio, o homem foi visitar um amigo em uma casa próxima dele. Enquanto conversava, resolveu sentar-se na borda da cacimba. De repente, perde o equilíbrio e cai dentro da cacimba que estava coberta apenas por pedaços de tábua. Disse uma moradora. A cacimba tem cerca de 7 metros de profundidade e estava sem água, para a sorte de CGS, que caiu deitado de barriga para cima e permaneceu desacordado por cerca de duas horas até a chegada do socorro. Os moradores até que tentaram ajudar. Chamavam de vez em quanto o homem pelo apelido de Dinho. Pelo menos por três vezes antes da chegada do socorro, ele respondeu com um aceno, levantando um dos braços. Logo que foi retirado da cacimba, o homem foi socorrido pelo resgate municipal de São Francisco de Itabapuana e levado com ferimentos na cabeça, pernas e braços para o Hospital Municipal Manuel Carola, em Ponto de Cacimas.